Lá vem as mentiras, opa, lá vem as narrativas do Lula, vamos lá Nós vivemos um momento no Brasil, se vocês for analisar Vamos analisar direitinho, afinal de contas é o nosso grande presidente Lula quem vai falar A alma mais honesta do Brasil, vamos ver o que ele vai falar aí gente Não tem um número, um número negativo no país nesses últimos 18 meses Peraí, será que eu entendi direito? Peraí, repete aí Lula, repete aí que eu acho que eu não entendi direito Não tem um número, um número negativo no país nesses últimos 18 meses Caraca, ele disse isso mesmo, não tem um único número negativo nesse governo nesses 18 últimos meses Que coisa de louco, vamos continuar escutando Todas as coisas que a gente pensar é positiva Caraca mano, ou eu estou morando num país diferente do Lula Ou então o Lula está tomando umas coisas meio estranhas Aliás, bem o que o pessoal falou, aí saiu uma notícia dizendo Que estava indo um monte de remédio psiquiátrico lá para o Palácio do Planalto Será que é isso que ele andou tomando demais? Aí acho que ele andou misturando com bebida os remedinhos, hein? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias Notícia de 8 de abril de 2024 Brasil bate recorde histórico de mortes por dengue Será que mortes por dengue é coisa positiva? Ué, Lula falou que só tem coisa positiva Eu achei que mortes por dengue fosse coisa negativa Mas ele está dizendo que é positivo Então, eu não sei, eu estou louco Bom, vamos continuar, vai Notícia de 1 de 7 de 2024 Incêndios na Amazônia batem recordes para o primeiro semestre em 20 anos Ou seja, o maior recorde dos últimos 20 anos Será que isso é positivo? O Lula falou que isso só tem coisa positiva O velhinho da picanha está com tubo e não está prosa Vamos ver mais notícia Em 2023, o Brasil teve o maior número de feminicídios Desde que o crime foi tipificado Com 1.463 vítimas O país registrou uma morte a cada 6 horas no ano passado Bom, mas também o Lula não tem culpa disso, né? Coitado, afinal de contas, o que vai fazer, né? Só porque ele é presidente não tem culpa disso, né? Só tem coisa boa, pessoal Vocês é que ficam vendo negatividade em tudo que o Lula faz Só tem coisa boa Ele falou que só tem coisa boa Só tem coisa boa Para de ficar vendo as coisas negativas, gente Só tem coisa boa Vamos para mais notícias Estatais tem rombo de 7,2 bilhões em 2024 O maior em 22 anos É, está dentro dos 18 meses que o Lula falou aí, né, gente? Bom, mas também vocês não iam querer que as estatais dessem lucro no governo Lula Como deram no governo Bolsonaro, né? Afinal de contas, vamos para mais notícia Queimadas no governo Lula batem recorde de 14 anos Formam um corredor de fumaça e castigam animais Bom, mas essa notícia aqui é do 25 do 8 Já passou os 18 meses ali que ele falou, né? Ele falou 18 meses de governo, né? Para dizer 25 do 8 já é um pouquinho a mais, né? Notícia mais recente Aí a gente não pode também, né, querer falar em cima dessa notícia aqui Mas vamos ver mais Essa daqui é a cereja do bolo Rombo fiscal atinge 1,128 Não é milhões, não é bilhões É trilhões E bate recorde histórico Cara, mas também Vocês queriam que o Lula fosse economizar dinheiro? Gente, do céu Você acha que o Lula Mas para que ter equilíbrio fiscal? Vamos gastar, gente Vamos gastar à vontade Vamos gastar no cartão de crédito Depois a gente paga aí, né? Ah, depois De repente entra um outro governo aí Ah, os caras se viram aí Para equilibrar as contas Vamos gastar Vamos gastar Mostrar para o povo Que a gente é poderoso, né? Vamos quebrar o país Mas deixa para lá Ah, depois quem vier É depois que se vire, né, gente? Você vê Eu nunca imaginei que tivesse tanta notícia boa assim no governo Lula O pessoal fica falando mal aí Mas você vê Não tem uma única O Lula tem razão Não tem uma única notícia ruim no governo dele Só tem coisas positivas, né? Esse pessoal que fica, sabe, querendo falar mal Essa negatividade, né? O pessoal fica achando pelo em ovo Ah, gente Vamos, né? Vamos parar com isso, né? Pessoal Gostou do vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no canal Faça um comentário E compartilhe o vídeo com seus amigos E com seus inimigos também Um grande abraço E tudo bom E tudo bom? E tudo bom? E é uma seguinte